Oi, tudo bem? Esse é o BTC Money, seu programa de finanças pessoais, economia e investimentos da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de negociação e comunicação e no episódio de hoje a gente vai fazer uma discussão sobre CLT versus PJ ou até quando você é sócio de uma empresa, quais as diferenças, o que é descontado, como que a gente consegue fazer eventual cálculo de benefício em relação a um dado regime de contratação e também a gente vai falar rapidinho sobre a reforma do imposto de renda que está sendo discutida, foi recentemente aprovada na Câmara dos Deputados e pode vir a se tornar uma mudança também nessa avaliação de tomada de decisão para a sua carreira e o seu bolso. E para me acompanhar nesse episódio, estou com o Rafael Lopes, instrutor de risco e performance e também renda fixa do nosso curso de mercado financeiro. Fala, Rafa! Fala, pessoal! Tudo bem? Prazer estar com vocês novamente. Bora lá falar sobre esse tema que afeta a vida de todo mundo. Vamos lá! Vamos lá! E o curso de mercado financeiro, o General Finance Program, que aborda temas como renda fixa, risco e performance, que o Rafa ministra lá, renda variável, derivativos, mercado futuro, macroeconomia. Ele está com últimas vagas, vai começar na próxima semana e se você quiser conhecer mais sobre o curso e se inscrever, o link está na descrição do episódio. Então dá uma olhada lá. E para acompanhar a gente também, Marco Barros, instrutor de investimentos, nosso curso de business. Fala, Marquinho! É isso aí, Habib! É isso aí, Rafa! É sempre uma honra, um prazer estar aqui com vocês, falando para os nossos ouvintes, nesse que será nosso episódio de número 86. Vamos que vamos, Habib! Vamos lá, pessoal! E bom, é o seguinte, né? Pedindo para você que está ouvindo a gente ou acompanhando pelo YouTube, se você estiver no YouTube, se inscreve no canal, ativa as notificações, dá aquele like para ajudar o vídeo a atingir mais pessoas e se você estiver ouvindo a gente pelo podcast, entra no YouTube para deixar um comentário com algum tema que você gostaria que a gente discutisse. Para a gente é muito importante ouvir de você e saber o que você gostaria que a gente discutisse por aqui. Bom, vamos lá! Esse tema já foi tema de discussão em aulas e até nas minhas aulas de negociação, viu, pessoal? Pessoal, às vezes a gente entra num debate sobre negociação de salário, pedido de aumento, né? A gente fala bastante sobre isso nas aulas, o pessoal gosta bastante e eu adoro ensinar o pessoal a pedir aumento. Enfim, eu só cobro 10% do aumento que eles recebem, não estou brincando, isso não acontece, mas vamos lá. Hoje em dia, a gente teve algumas reformas recentes no âmbito trabalhista e a forma de contratação, ela é flexível hoje. O CLT, desde a década de 40, a lei continua em vigor, mas a partir do momento que a gente teve a permissão das terceirizações, de atividades fim, etc., a gente possibilitou a contratação em outras formas. Então, hoje, se a gente falar do aspecto realista, tem basicamente três formas de uma pessoa exercer um trabalho através de uma empresa. A primeira é com o contrato CLT. A segunda é sendo contratada como uma empresa, a pessoa abre um CNPJ e é contratada como PJ ou PJinha para os mais próximos. E a terceira é como sócio, a pessoa faz parte da empresa, da sociedade e ela entra com o prolabore e distribuição de dividendos. E, bom, Rafa, vamos lá. Se a gente puder elencar algumas características, eventuais diferenças, o que tem de benefício, malefício em cada uma, na sua visão? A gente sabe que o contrato CLT é uma relação que se estabelece entre a pessoa física e a pessoa jurídica. Basicamente, toda empresa precisa de um fator de capital, que é o capital humano, certo? E aí, a empresa para trazer, desculpa, a empresa para trazer ou para atrair o capital humano, ela tem como opção estabelecer esse vínculo trabalhista via o contrato CLT, né? O CLT se refere a conjunto de leis trabalhistas, que pedem ou preveem uma série de obrigações e uma série de regras que têm que ser cumpridas. Então, quando essa relação é estabelecida, o que acontece? Esse contrato é assinado, ele prevê o pagamento de uma remuneração, de um salário, e aí a empresa, quando ela faz esse pagamento, é como se fosse um pagamento para um fornecedor. Então, aquilo se transforma numa espécie, não sei se despesa é a palavra correta, né? Mas acho que sim, a gente pode chamar isso de despesa, a despesa de folha salarial, né? E a empresa faz aquele pagamento, ou seja, dinheiro saindo da pessoa jurídica para a pessoa física, tanto que quando a gente vai fazer a nossa declaração anual de imposto de renda, a gente declara lá, eu recebi X mil reais do CNPJ XPTO. Então, você tem esse fluxo de renda, esse fluxo de riqueza, de valores que fluem da pessoa jurídica para a pessoa física, baixo ou embaixo do guarda-chuva dessa relação, que é a relação CLT, prevista por esse conjunto de leis. Bom, esse conjunto de leis, ele prevê também uma série de proteções para o trabalhador. Então, se a gente for pensar na relação do empresário ou da empresa com o indivíduo, né? Que está ali fornecendo o serviço, por conta da ideia de que a empresa tem muito mais poder do que o indivíduo, você cria algumas regras para proteger esse indivíduo, para criar alguns tipos de proteções que podem ser encaradas até como proteções sociais, proteções mais amplas. Então, dentro desse conjunto de proteções, você tem, por exemplo, o recolhimento do INSS, você tem o pagamento do FGTS, que a gente sabe que depois pode ser utilizado para comprar um imóvel, por exemplo. Tem algumas regras de utilização desse saldo. Portanto, quando a gente recebe o salário via esse vínculo CLT, tem o salário bruto, que a gente conhece, e tem o salário líquido, né? Que você tira essas contribuições para INSS, FGTS e também o imposto de renda, que aí é um imposto que é o famoso leão, né? Que você deixa um bom dinheiro na mesa ali. E aí isso é feito da seguinte maneira. Todo mês você recolhe, de acordo com a tabela mensal do imposto de renda, e quando chega no final do ano, você faz o ajuste anual, que o que prevalece, o que vale mesmo é a tabela de ajuste anual. Então, essa é uma das maneiras. Bom, o vínculo, ou quando você é um, que a gente chama de PJ, na verdade você é o empresário, você é dono de uma empresa. E aí quando você constitui uma empresa, se você for um dos acionistas, né? No caso, o PJ, ele tem várias configurações. Então, você pode ter uma SA, uma limitada, uma Irelia ou uma EI. A Irelia e a EI são configurações mais novas, elas não eram previstas no passado. E elas permitem que você abra a empresa com um sócio só. Antes não dava. Até, sei lá, 10, 15 anos atrás, você abriu uma limitada, você necessariamente tinha que ter um sócio. Agora não mais. Você consegue abrir a empresa sozinho. Então, você abre lá uma Irelia e se torna o único sócio daquela empresa. Portanto, essa empresa, ela se transforma numa fornecedora de serviços. E aí você pode prestar serviço para uma outra empresa. Então, quando você constitui esse vínculo, esse contrato, aí é o contrato agora entre dois CNPJs. Então, é a sua PJ prestando serviço para uma outra PJ. Bom, o pagamento é feito também via algum tipo de contrato de fornecedores, e aí a sua empresa recebe aquele recurso. Como você é sócio, você tem o direito de tirar aquele dinheiro como dividendo. Mas na relação entre os dois CNPJs, todo aquele monte de leis trabalhistas, aquele monte de regras, não existe mais. Portanto, é por isso que para a empresa que contrata o fornecedor é ótimo, que ela paga lá o que está previsto no contrato e nenhum centavo a mais. Aí você recebe na sua PJ e tira como dividendo. Como dividendo é isento, você não paga imposto. Então, você não tem a configuração, a incidência do imposto de renda, porque o dividendo não é tributado. Você consegue, muitas vezes, fazer uma negociação com a empresa em que você vai receber um salário maior, o pagamento maior, porque aquela empresa também não vai ter que recolher nada do que é previsto no vínculo CLT. Por outro lado, você perde todas as proteções futuras de INSS, FGTS, etc. E a imprevisibilidade é muito maior, porque um vínculo CLT é um vínculo mais robusto, você tem um salário previsto no PJ, não. É um contrato de fornecimento. Amanhã esse contrato pode ser interrompido, ou seja, o risco é maior. Realmente você entra numa configuração de equity, de empresário, e assume esse risco. Então, acho que tem vantagens e desvantagens em cada um dos modelos, e depende muito do perfil da pessoa também. Se você busca uma renda um pouco mais garantida, uma renda mais previsível, o contrato CLT é melhor. Se você é um cara que quer empreender, quer tomar um pouco mais de risco, se isso for um pouco mais, abrir uma empresa, um PJ, para fornecer serviços para outras empresas, é uma melhor configuração. Muito bom. Antes de passar a bola para o Marquinho, porque agora eu queria analisar isso aqui, então o Rafa colocou do aspecto qualitativo, técnico, as diferenças entre as duas. Eu queria colocar uns números na mesa aqui, viu, Marquinho, para a gente começar a discutir. Então, só um ponto. O Rafa colocou sobre quando você faz uma empresa e presta serviço para outra empresa, você não paga o imposto quando você retira para a pessoa física, através de dividendos. O ProLabore, eventualmente, você vai ter alguma contribuição no INSS, porém, você paga o imposto de renda da pessoa jurídica. Então, tem esse aspecto também que a gente deve levar em consideração na conta. Então, vamos lá. Se a gente pega, por exemplo, a pessoa que presta serviço, então, a pessoa que tem uma empresa constituída e presta serviço para outra empresa, vamos supor que ela preste um serviço, 5 mil reais por mês, e a empresa está constituída de uma forma que o imposto sobre a receita, e quando a gente fala de EIREL, empresa individual, o imposto é sobre a receita. As empresas estão no Simples Nacional. E quem quiser saber mais sobre esses regimes, a gente fala sobre isso lá no nosso curso de business, que o Marquinho ministra, o General Business Program, você já sabe, o link está na descrição. Mas vamos lá, então. Se a gente fala 5 mil reais, e a pessoa vai pagar necessariamente o imposto no mês seguinte, relativo a esse faturamento, ele vai pagar de imposto 6%, ele vai pagar 300 reais de imposto. Então, ficaria líquido para ele os 4.700 reais. E aí tem várias constituições de empresas, esse imposto pode ir de 4% até 20%. Eu falei 6%, um exemplo, é razoavelmente comum constituir a empresa com essa alíquota. Se o contrato for MEI, por exemplo, microempreendedor individual, aí já funciona de uma forma um pouco diferente. Existe uma mensalidade que o MEI paga, e notícia fresquinha aqui para vocês, pessoal, foi aprovada também no Congresso o aumento do limite de faturamento da MEI, porque a MEI tem o limite de faturamento que era um pouco mais reduzido, 81 mil reais no ano. Aprovaram o aumento para 130 mil reais no ano. Então, o MEI, para constituir a MEI, pode ter até 130 mil de faturamento no ano. E aí o que acontece, pessoal? O MEI paga uma mensalidade, se não me engano tem em torno de 80 reais, e não paga imposto além disso, só essa mensalidade. E aí tem outros custos no PJ, viu, Marquinho? Se você não é MEI, por exemplo, você vai precisar de um contador, você vai precisar de uma série de custos, o sistema de contabilidade, eventualmente, que vão adicionar as suas despesas. Só que o CLT tem várias despesas também. Então, eu peguei uma calculadora aqui de salário, Marquinho, e aqui eu fiz um exemplo. Se a pessoa ganhar os mesmos 5 mil bruto como CLT, a gente fez o exemplo lá como PJ. A pessoa ganha 5 mil, ela recebe líquido, em tese, 4,700. Se ela for da MEI, vai ser quase 5 mil mesmo. Se ela estiver no CLT, ela vai ter de desconto, olha só, INSS, 11,03%, dá 551 reais. Imposto de renda à pessoa física, 7,56%, dá 320 reais. No total, dá valor líquido do salário 4.125, beleza? E é claro que com o aumento do salário, esse valor aumenta. Então, fazendo a simulação com 10 mil reais, o INSS é o teto, hoje, 752 reais. Imposto de renda à pessoa física, vai para quase 18%. E a pessoa que ganha 10 mil reais, vai receber líquido, 7.626. E aí tem, claro, os benefícios, os direitos que são direcionados pela CLT, do FGTS, que a pessoa recebe depois. E tem outro ponto importante para comparar, né, Marquinho? Tem férias e décimo terceiro, que o PJ não tem, né? Então, vamos lá. Como é que você vê essa comparação aí? Excelente. Isso é muito importante, né, para a gente na organização financeira, porque antes de pensar em investimento, a gente precisa pensar em ter dinheiro, né? Precisa pensar em gerar renda. E a grande maioria do nosso capital, efetivamente, dos nossos ouvintes, não está em patrimônio financeiro. A grande maioria do nosso capital é no fluxo de receita que a gente vai gerar ao longo da nossa vida, né? Então, é muito importante que a gente entenda como que a gente vai gerar essa receita, né? E aí, cada um dos sistemas, seja o contrato padrão CLT, seja o PJ, ele tem suas vantagens e desvantagens. Rafa falou, você, Rabir, falou. É sempre importante mencionar que, pelo lado da empresa, também tem algumas diferenças, né? Então, enquanto num PJ, né, então, fui contratado por uma empresa PJ. A empresa, ela vai ter aquela despesa, né, da minha receita PJ, e é basicamente isso, né? Enquanto num contrato CLT, a empresa tem diversos outros custos, como, por exemplo, o INSS, que é descontado, Rabib, da gente, a empresa também tem que descontar uma parte a mais, né? O FGTS, né, vem direto lá da empresa. Então, você acaba tendo vários custos. Ah, Marco, então, por que nunca nenhuma empresa prefere 100% PJ, né? Já que, para eles, é mais barato. Até porque, Rabib, existe, além de tudo, né? Você pode ter contrato, pode ter o que for, mas existe o risco sempre para uma empresa, desse prestador de serviços, entrar na justiça trabalhista, né? Então, a gente vê bastante isso. Eu já passei por isso quando eu era síndico, né? Então, a gente tinha uma empresa PJ e aí o funcionário PJ entrou como condomínio e é isso e o juiz decide como PJ e aí todos aqueles seus custos, né? Que você deixou de ter pensando que você contratou um trabalhador de PJ só para isso, todos eles chegam e todos eles de uma vez, né, Rabib? Então, é sempre um ponto a se considerar quando você é o empresário, quando você está tomando essa decisão, né? Eu vejo e aproveitando, né? Lá no episódio passado, 85, eu já discordei do Rafa, né? E aí vou dar uma discordada aqui também para causar um pouquinho no nosso episódio. Eu não vejo muito esse... Toda essa infraestrutura, né? De regras, né? Como um benefício tão grande assim como se prega, tá? Então, hoje uma empresa, quando contrata um trabalhador CLT, né? Usando um exemplo seu, né, Rabib? Pô, para ela pagar 5 mil reais que chega para a gente, ela gasta por 7, né? Às vezes até mais de custos que existem de transmutação em relação ao funcionário, seja a parte do INSS, seja o FGTS, que em vez da empresa te pagar, ela é obrigada a colocar num fundo que você só vai receber lá quando o governo deixar. Por isso que, normalmente, as empresas acabam atraindo bastante pelo PJ, até porque conseguem oferecer todo esse dinheiro que ela teria pago para o governo, né? Em forma de impostos, em forma de reter o FGTS, conseguem pagar direto para o funcionário. E aí, para a gente, que é o trabalhador, Rabibê, acaba parecendo que, pô, entrar como PJ você acaba recebendo mais, né? Mas a grande realidade é que o nosso serviço para a empresa, ele é dado, né? E aí a gente tem que ver quanto que desse dinheiro vem para a gente e quanto que fica deixado de lado lá para o Estado que, daqui a pouco, a gente vai comentar, não para de aumentar esses impostos. Não é isso, Rabibê? Óbvio, tá? Aí, voltando para a pessoa física, a gente vai passar a bola para você. Você, pessoa física, tá? Pensando, ah, vou pegar um embeiro de CLT ou PJ, coloca na balança todos os outros custos que existem. Então, seguro saúde, seguro de vida, cara, vale refeição, vale alimentação, todos esses benefícios atrelados, né? Você tem que considerar tudo isso na conta antes de pensar em fazer essa comparação, né? Para ver quanto que efetivamente chega na conta. Mas é óbvio que é sempre importante que a gente verifique, afinal, quanto mais receita a gente tem ao longo da nossa vida, mais a gente consegue acumular e mais a gente consegue garantir ou antecipar aquela independência financeira. Rabibi, é isso aí, tá com você. Não, mas eu acho que esse ponto é muito importante que você falou sobre o aspecto da empresa, porque quando a gente vai negociar, se a gente tem a oportunidade de negociar entre os regimes de contratação, vamos dizer assim, é importante que a gente saiba quanto que a empresa está despendendo, isso pode ser um bom argumento na hora de negociar, porque a empresa vai despender menos você consegue eventualmente alavancar numa opção que não seja dentro do CLT, mas aí tem uma conta grande para você fazer, porque você falou de alguns benefícios, isso depende de empresa para empresa, tem empresa que não paga plano de saúde, tem empresa que não paga vale-refeição e tal, mas tudo isso que é oferecido tem que ser pontuado além das férias, que é um adicional de salário que você recebe, e o décimo terceiro. E aí, você ia complementar alguma coisa, Marquinho? Só complementar também, férias de décimo terceiro, isso para mim é uma das maravilhas do CLT, é uma das poucas coisas que eu falo bem do CLT, mas como contrato PJ você também pode colocar lá no contrato, não é, Rabib? Garantir esses direitos. E a complementar só, mais uma vez, trazendo para a discussão, eventualmente a gente fala o PJ é mais arriscado, quando a gente está decidindo lá, porque a empresa pode simplesmente cancelar o contrato e é isso. mas Rafa, no CLT, cara, acontece da mesma maneira, né? Então eu vejo muito mais o risco da pessoa se prender lá naquele trabalho CLT e não evoluir do que efetivamente há o risco de estabilidade, não é isso? Só isso aí, Rabib, para complementar, está com você de volta. E aí, Rafa, é isso mesmo? Vamos lá. É, sim, é verdade, a empresa quando quer demitir, ela demite mesmo, né? Manda embora, agora, a única, a única diferença, pequena diferença, vamos dizer assim, não é uma grande diferença, pequena diferença, é que os custos de contratação e demissão no formato CLT são grandes para a empresa, né? Uma das coisas, por exemplo, que acontece é que a empresa tem que pagar uma multa sobre a FGTS quando ela demite. Então, normalmente, a empresa, ela pensa um pouco mais antes de demitir um funcionário CLT, ela posterga um pouco mais essa decisão. Mas se a coisa estiver ruim mesmo, não tiver jeito, eles vão lá, arcam com essa despesa e mandam todo mundo embora. Isso a gente sabe que é assim, né? Até porque a empresa, ela tem que pensar, assim, na própria, vamos lá, colocando de outra forma, né? Para não dar polêmica aqui. Mas a empresa, ela tenta sobreviver num ambiente competitivo e, eventualmente, ela vai tomar a decisão de demissão porque ela, fruto do negócio, fruto das circunstâncias ali. Então, se realmente não houver nenhum outro tipo de alternativa, ela vai acabar demitindo apesar desses, apesar dos custos. Olha o que está acontecendo, por exemplo, com o setor bancário. Eu gosto de citar esse exemplo porque quando houve a fusão lá do Itaú com o Unibanco em 2010, mais ou menos, 2009, 2010, se eu não me engano, o banco tinha, assim, bloco pós-fusão, eu não me lembro se eram 110 mil ou 130 mil funcionários. Agora, quantos funcionários tem o Itaú Unibanco? Se tiver 70 mil, 60 mil, acho que deve ser por aí, alguma coisa nessa faixa. Pelos últimos números e um pouco das referências que eu tenho. Então, sei lá, deve ter mandado ali 30, 40% daquela quantidade de pessoas embora. Isso tem um custo altíssimo para a empresa, mas eles fizeram porque o ambiente competitivo no mercado financeiro está aumentando muito e é uma busca por eficiência, ou seja, realmente não é, nesse sentido, não é uma segurança maior para o trabalhador, mas sim a decisão de contratar e de despedir ela é mais lenta. Mas já que eu falei isso, a de contratar também, ou seja, às vezes também para fazer a contratação é um pouco mais difícil, então também tem os dois lados, você tem mais segurança quando você está lá dentro, mas também é mais difícil de entrar. Pois é, só eu dei uma olhada aqui em umas fontes e tal, parece que está com em torno de 94 mil funcionários, subiu um pouco nos últimos anos, mas ele teve uma redução muito grande na época da fusão, uma série de questões, sinergias, etc., você não precisa de dois departamentos de recursos humanos, dois de tecnologia de informação e assim por diante, as agências, agora era tudo Itaú Unibanco, enfim, então tem uma série de motivos pelo qual as empresas demitem e o CLT não está isento, isso é importante, pessoal, o CLT não é só demitido por justa causa, ele também é demitido sem justa causa, a empresa arca com as consequências e ela faz isso sem muito medo, porque isso muitas vezes está dentro da estrutura do negócio, da estratégia, discordando ou não. Mas é importante fazer essas contas, pessoal, quando a gente fala de regimes, geralmente, quando a remuneração é mais baixa, costuma ser mais interessante o contrato CLT, tem que fazer conta, mas costuma ser mais interessante, porque todos esses benefícios que o Marquinho citou, vale refeição, vale alimentação, vale transporte, o próprio FGTS, tudo, e plano de saúde e tal, tudo isso é muito representativo dentro da remuneração. Então, muitas vezes, uma pessoa que tem um salário de 3, 4 mil reais CLT recebe um plano de saúde que, por fora, custaria 800 reais, 900 reais por mês. Então, é um gasto muito grande, a pessoa teria que receber como PJ muito acima, talvez não valesse a pena para a empresa, enfim. Então, quanto maior a sua remuneração, maior o desconto num cargo CLT e mais vale a pena o contrato como PJ. por isso é muito comum e há muitas críticas, inclusive na reforma que a gente vai citar daqui a pouquinho, que muitos executivos são contratados como PJ, recebendo remunerações de 50, 70, 80, 100, 150 mil reais por mês, sem nenhum tipo de desconto. E, bom, só para fazer uma simulação aqui, se você tem uma remuneração de 100 mil reais por mês, o líquido seria de 72,800. Então, seria um desconto de quase 30 mil reais. Então, você fala, bom, será que vale a pena ser CLT com um plano de saúde? Bom, você teria que ter um plano de saúde que custaria uns 20 mil para poder fazer a conta. Então, costuma ser válido para esses cargos altíssimos dentro das empresas. Porém, a gente vai entrar, então, rapidinho, falar sobre a reforma do imposto de renda. A gente tem algumas informações, a gente está gravando esse episódio no dia 3, dia 3 de setembro, ela foi aprovada ontem na Câmara, pode passar por mudanças, pode ser aprovada na próxima rodada, enfim. Tem uma série de coisas que podem mudar, mas tem algumas questões que foram discutidas, como, por exemplo, o imposto sobre lucros e dividendos, que nessa que foi aprovada agora caiu de 20% para 15%, hoje é isento, como o Marquinhos comentou, desculpa, o Rafa tinha comentado. Tem também o aumento da faixa de isenção do imposto de renda para a pessoa física, então, o CLT, que recebe até 2.500 reais, passaria a ter isenção de imposto de renda, que hoje essa pessoa paga uma parcela de imposto de renda, dentre outras mudanças. E aí, Marquinhos, eu ia perguntar para você, dentro da reforma, o que muda nesse cálculo para a pessoa que vai trabalhar, vai ver o que é melhor para ela ou não, e só um detalhe, para quem é PJ, até um dado faturamento, se eu não me engano, 4.800.000 reais por ano, teria isenção de lucros e dividendos. Enfim, a gente vai entrar mais a fundo nos próximos episódios, mas vale a pena você dar uma lida nos aspectos da reforma. Mas o que mudaria? Fala aí, mestre. Legal, Rob, eu, assim, é bom fazer um disclaimer, sempre fui contra qualquer tipo de reforma tributária, porque o output, a gente já sabe, acaba aumentando a arrecadação, não existe reforma tributária que é feita para diminuir a arrecadação. E aí, quando a gente está falando de arrecadação, a gente está falando do Estado, o Estado brasileiro, nesse caso, a federação, e pensa no Estado como se fosse uma empresa ou uma família. Então, eles têm gastos e têm receitas. Como que eles recebem dinheiro? A principal fonte é através, efetivamente, da tributação. E há muito tempo, a gente já sabe que o Estado brasileiro vem gastando mais do que recebe. Não é à toa que todo ano a dívida aumenta, que é o famoso tesouro direto. Então, às vezes, a gente, no língua investimento, no que efetivamente ele é, tesouro direto nada mais é do que emprestar dinheiro lá para o Bolsonaro e a turma. Então, o que acontece? Precisa-se aumentar a quantidade de receitas, já que os gastos são sempre, todo ano, superam as receitas. O famoso déficit primário. E se você considerar os gastos o custo da dívida, aí tem um déficit secundário, esse cara aí é grandão todo ano. Então, é isso que está acontecendo e aí, obviamente, aumenta-se a quantidade de impostos. Eu acho muito triste colocar imposto sobre dividendos. Então, uma empresa com capital aberto na Bolsa, por exemplo, então a gente investe lá no próprio Itaú, já que a gente estava usando ele como exemplo. O Itaú, ele tem a receita, ele paga o imposto na pessoa jurídica, imposto sobre o lucro, no caso, uma empresa S.A. E, por já ter sido tributado, até agora, os impostos são isentos de imposto, os dividendos são isentos de reposto de renda, ou seja, o Itaú tributa o lucro dele e o resto são para os acionistas. Então, se você tem uma ação, você é acionista, você vai receber aquilo sem nenhum tipo de tributação. E agora, Habib, a principal notícia negativa nesse rascunho aí de reforma tributária, a principal notícia negativa é dividendos provavelmente vão ser tributados, ou seja, além da empresa pagar tributos sobre o lucro, quando ela distribuiu para o acionista, vem mais imposto por aí, Habib. Pois é, só um detalhe que eu acabei esquecendo de comentar, eu concordo que, em geral, as reformas vão trazer uma maior arrecadação, mas, nesse caso, tem também uma proposta, está dentro da reforma, é uma redução no imposto de renda para a pessoa jurídica. Então, eles tentam fazer um trade-off, uma balança entre o que vai ser cobrado na jurídica e depois o que vai ser cobrado na física. Mas, eventualmente, tem. Eu discordo do Marquinho, tenho uma visão um pouco diferente aqui, eu me importo mais com os serviços prestados pelo Estado, eu gostaria que isso fosse melhor feito aqui no Brasil, mas é uma discussão muito longa. Mas, aí, eu passo a bola para o Rafa para entender, bom, beleza, então, se os dividendos e lucros forem tributados, a princípio, não afetaria a pessoa que tem esse contrato PJ, em tese. mas afeta o rendimento adicional, que, eventualmente, a pessoa que guardou um dinheirinho ali vai ter na hora de receber seus dividendos ali pela corretora, né, Rafa? Então, isso aqui também tem que entrar quando a pessoa vai fazer o cálculo da sua renda total anual, né? Sim, uma das análises super importantes que todo mundo tem que fazer quando está montando a própria carteira de investimentos é a análise tributária, principalmente, quando a gente olha para longo prazo, o pagamento de impostos pode ser um grande detrator de retorno líquido, né, de performance da carteira e a preocupação fundamental de todo mundo é, efetivamente, construir um patrimônio para a aposentadoria, para que você tenha uma tranquilidade no futuro. Portanto, pensar sobre isso é bastante importante. Então, dado que os dividendos, né, sobre empresas de lucro real serão tributados, você tem lá a ação na bolsa de uma grande empresa você vai ter que pagar algum tipo de dividendos na fonte e aí alternativas como os fundos imobiliários por exemplo que são isentos como títulos de crédito privado incentivados, né, CRA, CRI, LCA, LCI, as debêntures e IPCA você sempre tem que olhar para esses ativos fazer uma comparação obviamente com o tributado porque também não adianta ser isento e a taxa ser muito menor, né, mas faz uma comparação e aí avalia aumentar eventualmente a alocação desses ativos que são são isentos mas sem dúvida com essa tributação sobre dividendos esse tipo de renda, né, perde um pouco a atratividade e deixa de e perde um pouco também potencial para a constituição desse patrimônio para o futuro. Pois é, porém, falando da vida real, né, pessoal, a remuneração do trabalho como o Marquinhos costuma falar em geral durante boa parte da sua vida é muito superior à remuneração que você tem dos seus investimentos. Então é muito importante dar atenção a desenvolvimento profissional desenvolvimento pessoal aprender bastante, né, saber negociar seus salários saber fortalecer poder de barganha em relação ao empregador, né, e a gente fala sobre isso nas nossas aulas também e é importante esse papo, acredito, pessoal, gostei muito do tema porque dá luz, né, a essa parte que é realmente importante para a vida financeira que é a remuneração, né, através do trabalho. Então, enfim, acho que a gente falou bastante aqui, não sei se você tem alguma coisa para adicionar, Marquinho, fica à vontade, mas eu acho que foi um tema bem relevante para a turma que está ouvindo aqui. Com certeza, Habib, isso pode fazer todo diferencial, né, então, eu trabalhava numa época com muita gente do mercado de publicidade, né, e no mercado de publicidade é bem comum ter os dois tipos de contratos, né, CLT e IPJ, e às vezes a gente de publicidade ela oferece, né, então, Habib, vem trabalhar comigo, você tem a opção CLT que você vai ganhar 3 mil reais, tem a opção CNPJ que você vai ganhar 6, né, escolhe. E aí é importante que você saiba tudo que vem englobado, né, inclusive com as férias e 13º, né, Habib, para tomar sua decisão de maneira apropriada. E aí aproveito para deixar uma recomendação, né, o nosso curso, o GBP, General Business Program, a gente tem um curso de negociação fantástico, não é não, Habib? Está aí a dica para a galera. Pois é, eu sou suspeito para falar, mas Marquinho, obrigado de novo pela participação, e Rafa também, se quiser mandar seu recado final, aí manda bala. Isso aí, obrigado para todo mundo, só reforçando a mensagem inicial também do GFP, dia 11 de setembro, sábado, a gente começa as aulas desse curso que já está na décima turma e que é focado para a preparação dos nossos alunos para a atuação dentro do mercado financeiro. Então, quaisquer dúvidas, manda e-mail para a gente, enfim, fala com a gente, rafaela.lopes arroba btcompany.com.br, tem os canais de comunicação da BTC e o site btcompany.com.br barra gfp. Valeu, pessoal, grande abraço para todo mundo. Muito obrigado, Rafa, também, e obrigado você que acompanhou a gente até agora, lembrando que para sugerir temas que você queira que a gente coloque aqui, manda lá no vídeo do YouTube, coloque uma sugestão para a gente, a gente gosta muito de receber esse contato, esse carinho de vocês. Um grande abraço e a gente se vê na semana que vem no próximo episódio do BTC Money. Tchau, tchau, até lá. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.